Áudio, luz, câmera, ação. Meu nome é Lívia Raquel, tenho 25 anos, sou apresentadora e estudante de direitos. Melhor da noite, pode se preparar que hoje o olhar do Brasil vem com direito a raras descobertas, muita cultura e, claro, muita festa. Final de festa a gente entende muito bem. Vem comigo, Ouro Preto é uma cidade histórica. Ouro Preto tem mais de 75 mil habitantes e, em julho, agora completou 312 anos. Nesse antigo sobrado, foram encontrados raras gravuras e desenhos históricos. E é claro que eu não poderia deixar de levar o melhor na noite para embarcar nessa viagem do tempo. O Leonardo é pesquisador e vem desenvolvendo um trabalho incrível aqui nesse sobrado. Esse é um sobrado de quatro pavimentos, construído em uma das principais ruas da localidade. Ainda não é um ponto turístico, vocês estão em primeira mão. Mas o que vocês vieram ver hoje mesmo está abaixo, no subsolo. Ele foi encontrado durante uma reforma, mas foi divulgado em 2017. Esse contexto de imagens, até então, ele é inédito na América. Esses registros estão escritos em uma espécie de argamassa e alguns são até invisíveis a olho nu. Aqui é um dos baixos relevos, aparenta ser um grupo de pessoas cercado por estruturas arquitetônicas. Duas pessoas com pilão e homofariz, um felino que pode ser um guepardo, uma chita, um leopardo. E esse aqui? É um veleiro com ao menos duas pessoas nela. Com certeza tem muita história aí, né? Em mais de três séculos, milhões de pessoas foram capturadas na África e compulsoriamente trazidas para a América Portuguesa. E temos esses registros aqui, né? Que a África esteve aqui em Ouro Preto, Minas Gerais e que ela permanece. Aqui agora a gente está no bairro do Veloso. São mais de 270 minas subterrâneas. E agora eu vou mostrar para vocês uma delas. Galera, o Du é engenheiro civil e idealizador da... A mina do Veloso. A mina do Veloso é a maior mina aberta à visitação aqui de Ouro Preto. A nossa cidade é chamada de Ouro Preto porque o ouro estava incrustado aqui no minério de ferro. E aqui na mina subterrânea não. Você vai ter o ouro dentro do quarto. Não quer dizer que tem ouro ouro aqui ainda. Muito ouro e ele vai permanecer lá por bastantes gerações. A gente pode ir lá? Qual que é a dimensão dessa mina? Três foi aberta à visitação, 250 metros. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. 250 metros. E assim, ainda tem um perigo de isso aqui entender? Não, porque aqui a gente está dentro do Itabirito, que é essa rocha extremamente dura, parece um concreto. E a forma como a escavação foi feita, ela pode vir fazendo um zigue-zague para aumentar essa resistência da galeria. O Du, mas sinceramente vai dando uma agonica quando a gente vai andando. No passado, eles não tinham essas condições que a gente tem hoje, né? E dá para a gente descer? Dá para descer aqui. O problema é que tem que ser rastejado. Rastejado? É melhor dar à noite. Eu acho melhor a gente ir para o outro lado. Aqui é legal, dá para você ver a luz no fim do túnel, olha que legal. O Du, muito obrigada por tudo isso hoje. Uma aula que a gente teve aqui agora, né? É um prazer, vem aqui para conhecer essa história nossa. Melhor dar à noite, aqui começa o nosso passeio pelo Centro Histórico de Ouro Preto. Aqui atrás nós temos o Museu da Inconfidência, logo à frente o Obelisco e essa é a Praça Tiradento. Mas vamos lá, que eu quero mostrar para vocês uma feirinha tradicional e obras do Aleijadinho. Essa é a feirinha de pedra e sabão e hoje eu quero apresentar para vocês uma figura especial. Oi, Edson, tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo jóia. Edson, conta para a gente como é que é esse trabalho que você faz aqui. Eu trabalho com pedra e sabão há uns 40 anos e nesse local aqui sempre teve uma feira e desde a fundação da cidade. Se vocês quiserem, eu posso mostrar para vocês. Bora lá! Como é que você está, meu amigo? Esse está no natural da pedra e esse aqui está mais colorido, olha que chique. Que é um trabalho também que está passando de geração para geração. Esse é o trabalho aqui que é o do Júlio César, parecido um pouco com os trabalhos indianos. Os primeiros povos a utilizarem a pedra sabão foram os índios. Aí depois veio o Aleijadinho com essa arte e eu pretendo continuar trabalhando com essa arte por muitos anos, né? Parece que já está há quantos dias? No sangue, né? E falando em história, vocês sabiam que aqui em Ouro Preto fica o bloco de carnaval mais antigo do Brasil? Bora lá, Melhor da Noite, que eu vou mostrar para vocês o bloco Zé Pereira dos Lacais. Eita! Tudo bom, Arthur? Melhor da Noite, esse é o Arthur, o presidente do bloco Zé Pereira dos Lacais. Aqui foi fundado em 1867 pelos funcionários do Palácio do Governo, que aqui na época Ouro Preto ainda era a capital de Minas, né? É um patrimônio imaterial de Ouro Preto fortíssimo. Vou te apresentar, na verdade, os nossos instrumentos. Quem sabe mais uma futura membro aí para participar conosco. Como que a gente coloca isso? Então, esse é assim. E essa aqui é a baqueta, né? Então, aqui a gente fala a marcação. Vamos lá, vamos tentar fazer. Vamos junto, ó. Quem sabe mais uma futura membro aí para participar conosco aqui. A gente pode conhecer um pouco mais dos buracos? Claro! O que que são essas seguras? São personagens? Esses três aqui são os bonecos principais. Acho que todo mundo que chega em Ouro Preto mostrar uma foto desse boneco aqui para saber quem é. Os dentes são dentes de cavalo. O bigode dele é feito de rabo de cavalo. E é tecido, né? Que faz esse molde de um corpo. É tanta disputa que às vezes dá até briga para carregar. Aqui também nós temos o Mocinha Olímpia, que ela foi feita por Joãozinho 30. Agora, já que pegou o instrumento, eu acho que agora também pode tentar ver esse aqui. Muito obrigada! Nada! Você foi embora agora com o meu burrinho. E foi embora. Vamos lá, Melhor da Noite, que agora eu vou mostrar para vocês a maior república da América Latina. Parece que eu cheguei na hora certa aqui. Tudo bom? Gente, esse é o Johan, mais conhecido como Diladim, estudante de jornalismo e morador da República Aquária. Tomás, cheguei. Já vou apresentar para vocês o quadrinho. Todos esses 210 alunos que estão aqui, são pessoas que formaram na universidade enquanto moravam na República. Cada um com o seu apelido, cada um com a sua história. Está no quadrinho, está no paraíso, sabe? E como é que é aqui? Cada um tem um quarto individual? Como que é? Atualmente aqui na Aquária a gente tem 33 quartos. Todo mundo tem quarto individual. Eu cheguei a morar em 33 e aí já ficava meio ruim, às vezes tinha filo para banheiro. Eu vou falar para você que não tem votação não, porque se você morar 50, dá um jeito de apertar. Aqui em Ouro Preto você sabe que tem uma regra, para beber tem que cantar o hino. Ô galera, eu vou chamar todo mundo para colar comigo aqui rapidinho então, demordou? Doutor, eu não me engano, meu coração é aquariano, meu doutor, esmaga! Melhor da noite. Há 15 minutinhos do Centro Histórico de Ouro Preto, você está no Parque das Andorinhas. Eu escolhi trazer vocês para a cachoeira que dá nome ao parque, Cachoeira das Andorinhas. Bora lá? Vocês estão escutando o Melhor da Noite? Se liga, a nossa cachoeira é subterrânea. Depois desse banho eu fiquei com a alma lavada e é hora de festejar. Vou levar vocês para conhecer um cantinho muito especial e querido de Ouro Preto. Bora lá! É isso aí! Melhor da noite, bem-vindo ao mundo. A Cachoeira das Andorinhas, Samba de Madeira. Melhor da noite, eu não falei que eu ia trazer vocês para conhecer um cantinho especial, para finalizar com chave de ouro essa matéria. Bora lá! Oi, Nida! O meu bar é o ano que vem que ele vai completar 20 anos de existência. Nesse quintal é onde acontecem vários encontros. É o encontro com a arte, o encontro com a cultura, o encontro das pessoas, é o encontro com a vida. Foi tudo muito especial. Com certeza esse dia foi histórico na cidade de Ouro Preto. Foi ou não foi como prometido o Melhor da Noite? Isso é olhar do Brasil. Isso é Ouro Preto. Isso é o encontro com a cultura.